A placa de proibido jogar lixo aqui, neste local, está apenas de enfeite, como vocês vão acompanhar nas imagens. Nós estamos aqui no bairro Beira Rio, na sob esquina com a Avenida Brasília aqui. A situação aqui, cada dia que passa, fica pior. É essa reclamação de mais uma moradora aqui do bairro Beira Rio, que de acordo com ela, a rua estava ficando tomada pelo lixo. Nós viemos conferir realmente, e vocês também que estão em casa vão acompanhar nas imagens, que realmente o que era uma rua aqui, já praticamente não existe mais. Porque há todo tipo de lixo jogado aqui, que vocês podem imaginar. Telha, plásticos, roupas velhas, tubo de televisão, restos de sofá. Também tem aqui pedaços de telhas e ternites. Enfim, lixo verde é o que mais tem jogado aqui. A rua, o espaço que ficou para passar por aqui, apenas de motocicleta, bicicleta e a pé. O restante da rua aqui ficou tomada por lixo. É a população descartando de forma irregular, de forma errada, o lixo aqui no bairro Beira Rio. Essa já é a terceira ou quarta vez que a nossa equipe de reportagem vem por aqui para atender a reivindicação, a cobrança e a reclamação dos moradores aqui. Como eu falei, há apenas aqui uma placa de proibido jogar lixo, mas que não é respeitado. O local aqui está se tornando um lixão a céu aberto, pois no município aqui há a coleta de lixo regular e também o local certo para o descarte do lixo verde. Porém, a cultura de jogar lixo em qualquer lugar aqui no município é constante. Agora, mais uma vez, a moradora aqui do bairro Beira Rio, que prefere não se identificar, mas que nos relata sempre a indignação quanto a isso, mais uma vez cobra. Que seja feito alguma coisa, que alguém tome providência e que acabe com esse lixão, porque traz prejuízo para quem mora aqui por perto e também para o meio ambiente. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.